Eu gostaria de saber sobre o período de incubação e a janela imunológica do vírus HIV. Oi Celso, obrigado pela participação. Essa terminologia de janela imunológica, ela é muito utilizada para denominar o período entre a pessoa se infectar pelo vírus e quando que vai aparecer isso no exame de laboratório. Você sabe que hoje o teste rápido, que é aquele que você fura a ponta do dedo, coloca numa, parece uma saboneteira e bota um reagente e lá vai aparecer uma ou duas barrinhas, uma se você for negativo, duas se for positivo, esse teste rápido ele já dá o resultado em 30 dias. Ou seja, se uma pessoa teve uma relação sexual e se infectou 30 dias após essa relação, o teste já vai dar positivo. Então a tua resposta seria, existe sim uma janela imunológica que seria de apenas 30 dias.